Sabe, tudo pode acontecer Um dia, sei que a gente vai se ver Pra matar de uma vez essa minha vontade De fazer amor como se fosse a primeira vez Sabe, tudo pode acontecer Um dia, sei que a gente vai se ver Pra matar de uma vez essa minha vontade De fazer amor como se fosse a primeira vez Para de falar que a nossa história está errada Tô vendo nos teus olhos, tá ficando agoniada Se marcar a bandeira, te pego de jeito Para de falar que a nossa história está errada Tô vendo nos teus olhos, tá ficando agoniada Se marcar a bandeira, te pego de jeito Devagarinho, me enlouquecendo Para de me provocar Já tô cansado de te assistir Me provocando é melhor parar Devagarinho, me enlouquecendo Para de me provocar Já tô cansado de te assistir Me provocando é melhor parar Sabe, tudo pode acontecer Um dia, sei que a gente vai se ver Pra matar de uma vez essa minha vontade De fazer amor como se fosse a primeira vez Para de falar que a nossa história está errada Me dá beijo, me tira a roupa Tô vendo nos teus olhos, tá ficando agoniada Se marcar a bandeira, te pego de jeito Para de falar que a nossa história está errada Me dá beijo, me tira a roupa Tô vendo nos teus olhos, tá ficando agoniada Tô vendo nos teus olhos, tá ficando agoniada Se marcar a bandeira, te pego de jeito Devagarinho, me enlouquecendo Para de me provocar Já tô cansado de te assistir Me provocando é melhor parar Devagarinho, me enlouquecendo Devagarinho, me enlouquecendo Já tô cansado de te assistir Me provocando é melhor parar Se me provocar, tudo pode acontecer Devagarinho, me enlouquecendo Devagarinho, me enlouquecendo